O que é isso aí, um perito? Não vou deixar ouvir para todos os amigos Nessa noite em todos, meus camaradas É sal de noite e vai pegando Em Cristo nessa parada, o outro vai ficar levada Salve, toda a plateia Contração, hip-hop é a matéria Black Robin Uma primeira apresentação aí Na casa com vocês, Black Robin E aí, que lê? É nóis, então? Aquela mesma ideia lá que a gente fez Vamos dar início, então? Três Três Um Escuta que ideia é que te serve Cruzar de água, mente treva Nascer pra mente, porra e vida ser a mente Estimulado espiritual que te temos Já se sentindo e não é o espante É só uma longa, espante É a minha nação, é o espante É a minha nação Lâga Aquele mundo que pegou Que padrão, que chega lá Como o chiquei e o brata Teu mais sorrência, como o muco Aqui, prepara Acaba de nação, que se eu quiser A tua prisão, tudo bem Pesada em paz Vamos filmar, só que joga até mais fofo Vamos lá pra festa Tô aqui, abissou, abissou O nosso aqui subindo, cheque, cheque Vamos ao top de mim, coquece o seu nome Saúde, meu coração Tá chegando aí, posso filmar também aí, ó Seja bem-vindo, Salmo de Bardô, discute rap nacional Sigilos VN Salve, salve, salve É mais mesmo, sigilos VN aí, que foi o Papa Como o Guchan disse aí, tá ligado Feito o parceiro Rafael É decidido Salve, salve Salve, salve Salve, salve Você vai cantar, quando o dia vai chegar É só você verá A estrela vai brigar, quem vai ter de mal Ela só vai agir com DVD E roscado na lombarda, saindo de rolê O som que troca, peça a palha do chão A estrela vai virar, e aqui na filme não Mais um, guerreiro de pé Seja bem-vindo, salve É só você verá A estrela vai brigar, não é assim que nós É só você verá É feio ou transmissão É só ver, eu posso, só quero ver E ainda há medo que você voltar E com vocês, banca forte de Cristo Salve! Queria pedir pra galera que tá lá fora, coloca aqui dentro também Que é a última da noite, mano Vamos fazer esquentar o banca aqui, mano Quem tá de sentado pode ficar de pé aí Que a gente vai fazer pegar fogo essa pegada aqui, mano Mais ou menos assim, ó Agora, sota partes de Cristo Fica abontado, fica abontado Aqui tá de野ão, abrindo pra lá Na juventude negraada tem a baixa EVER Será que é a posição, bane? Aí se me assina, deixa um Deus Se abre não, é não tem nada Você pode passar, não tem nada A gente não vai se future O que você quer, o crime é de vitória, eu ponho em conta a sua fé, não deixe a vida te abater, fique por cima, cada um tem um plano, meu é esse, o momento é a rima, cê tá entendendo, onde eu quero chegar até quem não morrer, te pegar, 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 te pegar. Eu preciso, eu preciso viver, eu preciso viver. Eu preciso viver, eu preciso viver. Eu preciso viver. Aí mano, é muito bom ouvir o som e o pessoal que acredita no rap nacional. Se não tem gostoso, não precisa na barra e toca de novo Se não tem um lugar de novo, esse é o nosso tema Se não tem um gosto lá, eu não quero o seu tema Se é uma liberdade, a palavra pena Se você não quer, então pode chegar Aqui vem a boa, aqui pra te alivinar